Música A Latina Sena TV está aqui na Rádio Lore em Munique no programa Chachados e Perdidos e a convite do meu amigo Ricardo Esche vim entrevistar o cantor e compositor Silvio Carvalho E aí Silvio Carvalho, tudo bem? Tudo ótimo, Eterno Você é de onde no Brasil? Conta pra gente um pouco a sua história Sou do Rio E já tinha vindo a Munique? Já, é a terceira vez que eu venho a Munique tive em 2002 aí fiquei um bom tempo sem vir e ano passado me apresentei no Bar Lisboa e agora retornei aqui E o que você achou da cidade? o que você acha da cidade de Munique? Assim, eu gosto muito daqui tirando a parte do inverno, do frio mas é uma cidade muito bonita, muito aconchegante E você já cantou em algum outro lugar da Europa? Já, esse ano eu estive em Barcelona antes de vir pra cá fiz show lá e ano passado eu toquei em Portugal por conta do Festival de Cinema eu compus uma canção pra um documentário e a gente foi convidado pra fazer o show lá de abertura do Festim Festival de Cinema de Lisboa Olha que legal! E você aqui em Munique cantou na Casa do Brasil conta pra gente como foi essa apresentação Então, eu toquei na Casa do Brasil no dia 7 foi muito legal foi um pessoal muito receptivo foi bem interessante bem aconchegante e acolhedor Legal! E como você define, conta pra gente como você define o seu estilo musical? O meu estilo musical, assim, eu passei por... o Brasil tem vários estilos, vários ritmos o meu tá dentro desse mercado brasileiro mas o meu estilo musical, de fato, direito é uma música mais pra ser ouvida sentada, tomando bom vinho, essas coisas E você tem um CD, né? Você lançou um CD tão simples, se chama Isso, isso lancei um CD tão simples lancei esse ano quer dizer, no Brasil vou lançar dia 17 e dia 18 de agosto né? e vim pra cá pra rodar com o CD E como as pessoas podem ter acesso ao seu CD ou as suas músicas os brasileiros que estão aqui em Munique como podem ouvir as suas músicas? Perfeito! Elas podem ouvir pelo site Silvio Carvalho traço é silvio-carvalho webnode.com ou pelo Facebook Silvio Carvalho só me procurar por lá que eu adiciono Ok, muito obrigada você pode mandar um recado aí pros brasileiros que estão aqui em Munique e também em outros lugares do exterior? Bom, um grande beijo um abraço pra vocês e espero que vocês curtam demais a música minha música e a música brasileira que circula por aí um grande abraço a todos vocês Ok, a gente pode curtir agora ao vivo com você tocando você tá aqui com o seu violão pode tocar pra gente? Com certeza Obrigada Silvio e até a próxima e boa sorte aí no seu tour pela Europa e nas suas viagens e no Brasil também muito sucesso na abertura do seu CD no lançamento do seu CD Muito obrigado um grande beijo Meu bem Eu trouxe amoras e amores e as flores mais belas que eu mesmo colhi Eu trouxe a cantiga de roda a ciranda um véu um anel a esperança a boa da nova estação Eu trouxe um punhado de estrelas cadentes a lua o sol o vingente o ovário pra te seduzir Eu tenho um beijo guardado pra te um abraço apertado um sorriso largo e muito mais muito querer Eu trouxe fazendas do norte da índia colares e pedras da China eu trouxe pra te oferecer Eu tenho um beijo guardado pra ti um abraço apertado um sorriso largo e muito mais muito querer Eu trouxe fazendas do norte da Índia colares e pedras da China eu trouxe pra te oferecer 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 da Índia eu the eu a 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 Legenda por Sônia Ruberti